Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Tapa Olho Azul, aqui comigo Fabiano Metal e hoje eu tô aqui de novo no Fishing Simulator, simulador de pescaria, eu gostei muito desse jogo aqui, hoje o objetivo é eu conseguir comprar um barco, eu não consegui comprar um barco última vez, mas hoje eu vou comprar um barco, não se esqueça de se inscrever no canal, dá like no vídeo, comentar, não dá que tá fechado os comentários pra criança, mas você pode partilhar o vídeo, certo? Então vamos lá, vamos jogar, vamos pescar pra comprar um barco, vamos nessa. Vamos jogar, vamos jogar. Nos últimos vídeos eu tenho deixado a inteligência artificial falar por mim, porque a voz da inteligência artificial é tão legal o rapaz lá, fica lendo, falando certinho o que eu escrevi, mas vou dar uma folga pra ele, tá trabalhando muito, vamos lá, deixa eu ver, eu vou consultar aquele cara de novo, esqueci o nome dele, cadê ele? Deixa eu afastar aqui, Rodney, consultar o Rodney, 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 de novo, vai ver se ele me diz onde é que compra o barco, ele falou da outra vez, mas eu não prestei atenção, oi Rodney, como é que você tá? Fala aí pra mim alguma coisa, é, eu tô indo bem, eu tô indo muito bem, só isso? E o barco? Ô Rodney, como é que eu compro um barco? Me diz de novo, vai, poxa, é, acho que ele disse da outra vez, eu não prestei atenção, ele disse, abrir baú, olha, tem uma coisa aqui, ele abri baú, não tinha visto nem, olha, ganhei mais 500 reais, abri novamente em 12 horas, que horror, tem mais alguma coisa aqui que eu posso fazer, ué, por que eu fiquei com a mão pra cima? Oxente, que é isso aqui? O que é que tem aqui em cima? Ah, vou sair então, procurar o lugar de comprar um barco, eu tenho que achar um lugar de comprar um barco, eu tô com 910 dinheiros, bora ver aqui, o que é que tá escrito aqui, 914 até a chegada no T-Arrival, não sei o que é isso, ó, tem um baú aqui, sabe que é pra abrir também? Ó, aí tem outra, pô, sabe que tem mais dinheiro aqui? Ah tá, tem que entrar com um grupo do Robox, loja de suprimentos, eu já comprei aqui um bocado de coisa, mas o barco não é aqui, deixa eu ver, essa porta aqui, deixa eu ver aqui de longe o que é que é essa aqui, não tem nome nenhum, e também não, não aparece o ezinho de abrir a porta, deixa eu ver se tem que chegar ao nível 10 para comprar isca, mate, isca, aqui é o aquário, né? Não, UGC Store, UGC, é loja de quê? Olha, vamos ver aqui, loja de UGC, comprar, ah, é de apetrechos, né? Ah, não quero essas besteiras, o barco, vamos ver o que é que o Salesman fala, por que que esse aqui tá falando em inglês e não tá falando em inglês? Não, obrigado, tá bom, obrigado, deseja boa sorte pra mim, que viagem, eles traduziram em alguns lugares, outros não, um em português e outros tá em inglês, poxa, por que que você sentou, Fabiano? Ah, meu gente, encosta no banco e senta, parece eu mesmo, tenho sempre que ficar sentado, aqui não abre, vou ver aqui, ali tá travado, ah, o aquário é aqui, o que que é o aquário? Eu tenho que trazer uns peixes pra cá, em vez de vender todos, não sei se eu ganho alguma coisa falando nisso, ah, tá, ah, um barco afundou, você tem que pedir tesouros, é? Onde é que eu faço isso? Ah, eu passo por detrás do aquário, tem aqui uma praia aqui, ah, mas não devo passar por detrás não, tem um pier ali que eu posso pescar também, mas eu quero comprar um barco, não preciso achar um barco, a loja de barco, onde é que é? Eu não prestei atenção na loja nenhuma, não é aqui embaixo, vamos ver aqui a loja de barcos, não é aqui no pier que se compra um barco, pelo menos que eu tentei entrar num barco não consegui, poxa, ah tá, não sei que tinha travado, isso aqui dá pra pegar? Essa cestinha aqui não, e aqui quem é? Ah, é a prefeita, bora, bora ver se a prefeita fala comigo, é só eu mesmo prefeita, Fabiano Metal, você ouviu de mim foi? maior, 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 loja de lisca, tá, 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 ali a aveninha do cara aqui, baú de ouro, a pra abrir tem que ter mil pedrinhas, rosa, olha, tem que ter pedrinhas rosa, que coisa descarada, muito obrigado, não vou comprar robux não, porque eu não sou menino pequeno, onde é a loja de barco, a loja de barco, deixa eu ver aqui se eu acho a loja de barco, taverna Reagan, aqui é o que? Bebida? Não pode ter bebida ao pó, é que é um jogo pra criança, Ray Reagan, bora ver o que você tem a dizer? Ah não, ainda não, eu quero saber dos barcos, não é pra sentar não, meu Deus, aqui sai também, sai pelo outro lado aqui, né, aqui é onde faz o spawn, eu quero seguir, puxei uma dinamite isso aqui, que viagem rapaz, olha, é pra apertar aqui, é, acho que eu não tenho poder pra fazer isso, se alguém já jogou esse jogo, coloca aí no comentário, como é que eu faço pra comprar um barco, o Rodney falou balão, 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 ah tá, um balão aqui, oi, sim, olha, eu posso voar pra qualquer lugar, olha, eu posso voar pra qualquer lugar, eu tô selecionando porque que não tá indo, porto de Exxon, eu tô clicando nas ilhas, mas não vai aqui, tá dizendo que tá travado, eita, levou 40, eu quero ir pra aqui, aí aqui, não vou, não vou, não vai, não vai, não vai, quer dizer se eu não posso entrecar mesmo, tem região até sem mapa, vai durar uma vida o jogo, é, infelizmente, eu não tenho como pegar o seu balão, meu filho, cadê a loja de barco, eu tenho certeza que o Rodney falou que tinha uma loja de barco aqui no lugar, se eu não achar loja de barco, vou ter que terminar o jogo hoje sem chegar no, ah, eu consigo subir não, um pouco aqui, ó, ai meu Deus, ai, será que é aqui em baixo? não, aqui é o pessoal pescando, ué, eu cheguei aqui no, negócio aqui, Zé Felinho, Zé Felinho é o nome do Atacabalhinho, né? Spon Bar, bora ver aqui, não pode jarar barco, você precisa comprar um e meio, e como é que eu faço pra comprar um barco? Vou ensinar Story tem. Ah, não mudou nada aqui, não comprei nada, hehe, não, aqui na loja não tem barco, não, aqui na loja não tem barco, não, aqui na loja é pra, gastar, o dinheiro, ai ai, ai, ai ai ai, Ajeite atual. Tem o que encontrar. Toque de coges no Port Jackson. Coge? O que é coge? Pô, esse cara aqui é arretado, cara. A mochila aqui. Nossa, aqui está aqui. Oi. Será que é aqui que ela vê barcos? Deckard. Arroi. Acho que é aqui mesmo. Acho que é o lugar. Ok, Deckard. Ah, isso mesmo. Eu vendo barcos. Barcos, navios e qualquer coisa que você precise para a sua viagem. De fato, eu posso ter algum especial. Um presente especial para mim. Uhul! Ganhei um presente especial. Ah, tá lá. O que é que você me deu? Cadê os preços? Ah, os barquinhos aqui. Barco a remo. Dois mil e quatrocentos moedas. Ah, eu preciso ganhar um pouco mais de dinheiro. Tá bom. Eu não comprei nada, imbecil. Espera aí, aqui. Agora eu já sei onde é o lugar de vender barco. Poxa, sai por cima? Ah, não. Entra tudo lá. Vamos lá, vamos lá, Fabiano. Vamos lá, agora, pescar. Para ter o dinheiro. Não, aqui não. Não, não. Não, agora não. Que escura. Vê, vê. Vamos pescar aqui. Tem que ganhar o dinheiro para comprar o barco. É, eu acho que vou ficar por aqui. No próximo vídeo vocês vão ver eu terminando a missão para comprar o barco. Não se esqueça de ver no canal, dar like no vídeo e compartilhar para todo mundo dizendo que a pescaria é o melhor negócio do mundo. Fishing Simulator. Um tapa ao leitor. Até mais. Tchau, tchau.